Música Aquela é a filha de Zé Fernandes. Hum, o finado. Ela está precisando o ensinamento para saber quem é que manda no certo. Vamos para o pés do enxerido, o amansador de carvalho ficar com gosto de nós. Vamos, vamos. Amém. 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 O que é que é? Tá rezando, Corelão? Pra quem que é o destino da reza? Pro tio. A senhora tá bem, tia Maria? Tô agoniada de ficar sozinha. Sozinha, tia? Eu? Tu me faz companhia. Mas que é a falta que tenho. Né, de Felipe? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. 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 Crustia Maria, a senhora tá com um cão? Só se esse cão for homem e se tem nome de Felipe. Felipe sim, que tem ele cá dentro de meu coração. Tchau. Cegou o mestre do curo. Vamos ver essas maravilhas. Repare, só tem ó pra cá. Depois vem as células. Cata, cata, cata. Quem vai vender isso tudo, homem? Acho que não vendeu, eu levo de volta. É uma mulher melhorzinha. Vai ficar com todas? Vai depender. Dona a senhora vai, Tia Maria. Eu vou acolá. Tá de vento mudado. Eita. Eita o quê? Ela é minha tia. Tia. A rapadura é demais de grande pra senhora. Parece que a rapadura não passou direito pelos melões dela. Maria, filha de Zé Fernandes, não se lembra de mim, não? Cá pra mim. Mas eu acho que a dona devia te chamar a dona Maria Melona da Rapadura. Maria Melona. Maria. Maria Melona da Rapadura. Maria. 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 Teve um só dia que eu não sentisse, eu não sei em que, trenta em mim. Até doí meu coração, Maria. Venha. Que nessa minha é grande. Oxe, que eu andei muito por esse sertão. Em cada vila que eu andava era uma moita de cantoria. Lá veio o seu Felipe, o maior cacheiro viajando dessas bandas. Felipe, meu cavaleiro da capa. Marinha, mas que dengo é esse na venda dos outros, mulher? Tô só cobrando uns tempos de atraso de dengo. E você vai me pagar aí com júri tacada. Não sei. Vai ficar aí de boca a moto, tem nenhum falácio pra mim, não? Que boato, meu tio quer saber? É que no encasso tem boato pra contar? Tem. Digue, tem ou só digue? Tem não, tio. Tem não. Vou acular na vila e olhar umas mercadorias. Tá ligada. Tenha não. Tem não. Tem não, tio não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem ratificada. Tio, você tá diferente desde que chegou da vila, não tá não? Fernando, não sei, ele labutou muito nas minhas andas pelo sertão? Labutei sim, mas o material é quase o nada. Dá pra fazer ao pra cá de uma estirinha assim ó, bem pequenininha. E sentido Maria se tomou? Sentido de que maneira? Do sentido maneira que me interessam. Ah, sentido assim eu tomei. Orlando, Orlando, que que aconteceu em que fora das minhas vistas? Acontecido? Que acontecido? Acontecido nenhum. Fale menino. A vila tava cheia de trelelé, disseram na minha cara que Maria tava muito assanhada. E um cê? Não tá só a pessoa seu bestão que não pôs cabra isso nela? Mãe, eu tava de sentinela, eu vigiei o tempo todo que Deus deu e eu não bispei nada. Eu só vi que... Que que um serviu de esquisito? Esquisito, esquisito mesmo? Foi os homens no bar chamaram de maldade. De Maria Melona. De que que um serviu de trem? Que que ative, não é? Eu não quero de mim. Eu não sei se ouvi, amém. Eu não sei. Quem é o quê? O que foi? Que bicho mordeu vocês? Um verso de homem, Maria. De homem. Vai para a drenta, vai. Me acrumei todinha para você. Oh, meu amado menino. Oh, meu amado Jasmine. Oh, leva-me... Desafaste, mulher. Tira as mãos de mim. Eu não acho que não tem nada. Eu não entendo nada. Tchau, tchau. Tchau.